Marco, tu tens que aprender a cantar à desgarrada Olha, máquinas para vender, eu até fico colada Olha, vende tantos a ti, que tu não serves para nada A cantar à desgarrada, e a cantar à desgarrada Chama todos quantos estão, que hoje ando cansado Já te dou uma explicação, já cá estou desde ontem A chamar a malta a atenção, mas hoje estou a trabalhar Não me posso esticar muito, não tenho as máquinas para vender Banda que vendemos os dois juntos Olha, olhei que ele fala muito Olhei que ele fala muito E aqui tu só tens valeia Olha, viemos cantar Marco, para este meio Máquina, não vendes nenhuma Que as pessoas vi a que és feio Olha, vem o cara, a cantar à desgarrada Em vez de se chegar para ti As pessoas fogem com-me a lá Mas eu cá sou um rapaz sereno Canto noite e canto dia Olha, chamaste-me para a tua beira Para te fazer companhia E ouves com tal ódiana Como tua não há igual Vim te fazer companhia E ainda me tratas mal És o melhor de Portugal És o melhor de Portugal E tu estás a cantar comigo Se eu te estou a tratar mal Sabes que és meu amigo Mas se eu te uma perto com a Diana Oh Marco, estás fodido E eu te uma perto com a Diana Olha, vem o cara minha E a minha nada me consome E cantora de canada E a Diana é o meu nome Olha, e eu chamei por ti Caralho, ando com fome Minhas cantigas sou enorme Minhas cantigas sou enorme Quero e faço o meu fardo Eu sou a portava contigo Oh Diana no meu quarto Que aqui já te vou dizer Oh Diana, escuta bem Oh Diana, escuta bem Que eu já te vou aqui dizer Não posso a portar aqui contigo Que temos o povo todo a ver Oh Marco, vai-te a fuder Oh Marco, vai-te a fuder De do início até ao fim E as pessoas estão a ver Olha, a vida é mesmo assim Oh Marco, olha, tu diz antes Que não tens jeito para mim E já te respondo a sinha Já te respondo a sinha A cantar desta vez Que eu tenho gaita partia E tem sombra para ele estreia Olha, tu és bom freguias Olha, tu és bom freguias A cantar a desgarrada Que tens gaita para todos Eu até fico envergonhada É que tu só tens gaita para mim E já pedis uma gaita embutada A cantar a desgarrada Para se não ande em jejum Já estás a apertar comigo Foda-te e armo trinta e um Eu fico que é a parte de baixo E das uma mamaca Olha, já ouvi o zum-zum Olha, já ouvi o zum-zum Oh Marco, és um bandalho Uma mama e aquela uva Não sei de nada de trabalho Imposto-me a mais nada E de mamar, oh caralho A cantiga dá trabalho A cantiga dá trabalho Não te quero ofender Quanto mais falas do caralho Mais ele começa a crescer Então eu volto dizer Então eu volto dizer Se eu agora te ligar a mirua O faralho começa a crescer Há galo, galinha e frua Qual dele crescer demais Meia volta e pior no cu Já te vi a olho nua Já te vi a olho nua Vós, ó bispo, descobriu a vida Nas balcas não levo nada Ainda estou como nasci Só le dou um rolo às vezes Para dar peidinhos para ti Nasci com na teia Bahia Nasci com na teia Bahia A cantada desganada Toda peidinhos para mim Eu até fiz patrumpiada Porque o baralho do nosso O meu pai não faz mais nada Oh, Marcos dos Paraíra Oh, Marcos dos Paraíra O nosso é trapaceiro Para quem não a conhece Sou a Adriana Bombeira Eu vou contar o segredo O barco é panoleiro Na cantiga sou o primeiro Na cantiga sou o primeiro Faça quadra, faça rima Tu puxa pelo marquito Ao toque da concertina Foi lanhar no fogareiro Até o pau ficar em cima Ainda te vou dizer mais Comigo que tenho o meu banho Se queres apertar-me comigo Fugimos já para a casa de banho Volte fazer um desenho Volte fazer um desenho E vais ficar envergonhada Mas vim para a casa de banho Era melhor estar escalado É que ele no meio com as pernas Já brincha-te a todo lado Oh, eu não posso estar calado Eu não posso estar calado Oh, Diana, já dás razão Na minha terra sou conhecido Eu cavalo de comissão Por isso, linda Diana Nesta é arte de cantar Quanto mais puxas por mim Mais a voz vou afinar E olha no fim da festa Do Nortinho por tu mandar Oh, Marco, vai-te lixar Oh, Marco, vai-te lixar Tens cara de ser malandro Que é o cavalo de cobrição Tens cara de ser malandro Mas não me vais cobrir a minha Vais cobrir aqui o Fernando Espera aí, oh meu querido Espera aí, oh meu querido Vou-te dizer a verdade Tu sabes que eu sou novinha E tenho, olha, pouca idade E se cobrir o Fernando Não me podes mamar à vontade A cantiga e a liberdade A cantiga e a liberdade Se poupou para toda a colher Oh, Fernando, não lhe importa O Marquito quer é mulher Oh, Marquito quer é mulher Digo quase minha manota Que ela está toda contente Ao lado de tudo com sacola É verdade ou é mentira Digo aqui minha marota É pena eu não gostar Ai de carregar em garota Olha a mim pouco me importa Olha a mim pouco me importa Do início até ao fim Não gosta de carregar em marotas Porque a vida é minha espacinha Já disse e torna a dizerem Que ela é que não tem nem tanto a mim Oh, virei para o Marquito Não deixo os homens encanando Oh, solhai ali para baixo E por favor, não fique estourado Mas ele no meio das pernas Tem um morto e dois reformados Até fico envergonhado Até fico envergonhado Nesta arte de cantar É que o meu cocaco é novo Novinho a estrear Já te vou dizer, oh Diana Vou dizer hoje aqui Sempre a estrear hoje de novo Quando vai ser estrear a ti Ai meu Deus, o que é ruim Ai meu Deus, o que é ruim Sente o coadro de uma rua Diz que é novo a estrear Quem o disseste foste tua É verdade, sim senhora Que eles habituavam a levar-me Canto eu e canto as tuas Canto eu e canto as tuas Nesta arte de cantar O Marquito não leva no cua Em torta ainda fui estrear Só utiliza uma coisa Baixar as calças para cagar Oh, João já te aguizei Oh, João já te aguizei Que eu não tenho mal de beija Estou até ali à banca Vai-me buscar o meu beija Boa sorte te deseja Boa sorte te deseja Olha que a diada tomba Porque eu não vou fugir Que eu faço festa de arromba Este homem é que é bom E o rumo É tu foda E as mamarás a um marco Esta caiu hoje bomba Esta hoje caiu em bomba Aqui oh Fernando a pegar Já tens aqui o gordinho Para tu poder fumar Olha marco, vou-te calar Olha marco, vou-te calar E vou-te a fumar no bando Olha não prestas para nada E o foda só com um encanto Vos olhei para o corpo dele Parece um cartel branco É cantar aqui de canto É cantar aqui de canto Já te faço minha manobra Estás-me aqui só a ficar Caralho, dou-te três Tenho que ir à festa Oh, caralho, vai-te embora Oh, caralho, vai-te embora Tenho mãe, também tenho irmã De pátria eu sei me tirar fora Canto da noite ou da manhã Mas o farolho do Marquinho Já nem com viagra vai lá E diz ele que é fudido Diz ele que é fudido Olha cantar eu já te impudo Eu canto bem a desgarrada Mas não te queria dar o mudo Já dizia o meu avô Que a pensar no meu mudo Na cantiga digo tudo Na cantiga digo tudo Sou pau para toda a juris Por favor deixa-me em paz Canta agora Prode de Suíça Pessoa até me dá-se a preguiça Pessoa até me dá-se a preguiça De devagar, devagarinho Eu canto prode a Suíça Olha num passo certinho E a deixarei um burro Para ir para o Gimentinho Agora vou terminar Agora só vou terminar Que a cantar tenho esperança Tu já vistes que a Diana Contigo não faz aliança Eu vou picar por aqui Estou farta de bater em crianças De terras de fila franca De terras de fila franca Já conheço a tua moda Vens para a feira tu bozar Para no fim mandares-o Era melhor estar escalando Era melhor estar escalando Toda a vaca, caca e erva Mãos olhai para este burro Toda a broca que a feita É sempre que abres a boca Oh Marco só dizes merda Agora eu fico por aqui Devagar, devagarinho Para quem me escutou Um abraço e um beijinho É este burro do paranho Quatro putas no cozinho Que agora é a minha vez Que não vais daqui para o vinho Sem o Marquito tirar-te os três Não vamos aqui acabar Me despeço mesmo assim Palmas para a amiga Diana Que as mesmas é bem caminho Do início até ao fim Do início até ao fim Olha, tenho a ideia torta Que me queria tirar os três E a mim pouco me importa Eu só gosto de gaita-graça Não quero qualquer minhota Não vou ficar tudo a querer É de arrebar eu passo bem lá De levantar essas mãos Por baixo dos pocinhos E desbater essas palminhas Ao fim Ainda não vou ficar tudo a hora É de arrebar eu passo bem lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.